Fala galera, tô gravando esse vídeo aqui que eu aprendi uma parada aí muito louca, tá ligado? Um bagulho muito doido. Cara, isso aqui vai ajudar a galera a bustear Gamerscore e tal, tá ligado? Encontrei um método aí, um exploit, que ajuda a você liberar as conquistas dos seus jogos aí de Xbox e tal. E eu queria estar compartilhando aí com a galera, entendeu? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta, fica julgando, os caras que fazem essas paradas, tá ligado? Mas aí, mano, porra, eu tô fazendo aqui tal, tá ligado? Eu fiz no Homem-Aranha já, tô fazendo em alguns jogos aí de 360, mas eu vou fazer também em outros jogos, tá ligado? De Xbox, Xbox One também, Xbox Series, tá ligado? É um método novo que tem aí, que você consegue desbloquear as conquistas de tudo, véi. Os jogos todos, tá ligado? Eu vou ensinar vocês aí, porque, porra, porque eu quero ajudar a comunidade aí, entendeu? A vocês aí, tá fazendo muita conquista de muito jogo, tá ligado? Não é muito difícil não, entendeu? Na verdade, é bem fácil, pra falar a verdade, né, véi? Você vai chegar, rapaziada, o exploit consiste no seguinte, você vai pegar um jogo que você quer liberar as conquistas, tá ligado? Você vai no seu perfil, pode ser no seu perfil também, não tem problema não. Vai pegar um jogo aí que você quer liberar a conquista. Por exemplo aqui, a Doom. Vou fazer com Doom, pra vocês verem, tá ligado? Tu vai chegar aqui no Doom, tu vai chegar aqui no Doom, aí tu vai escolher a conquista que você tá querendo destravar, né? Dá um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, Doom Recruit. Deixa eu ver o que ela tem que fazer aqui. Complete Doom 3, pra completar o Doom 3 na campanha no Recruita, né? Aí o esquema é o seguinte, é só você fazer exatamente o que ele disse, que a conquista vai liberar, tá ligado, rapaziada? Então é assim que você faz o esquema aí, que tu vai liberar a conquista. Aí tu faz isso com todos os outros jogos, tá ligado? Faz isso com todos os outros jogos, você vem aqui, você lê, quem tá pedindo pra fazer, você faz igual. E aí você vai liberar as conquistas tudo, mano, tudo mesmo, tá ligado? E aí você vai liberar as conquistas tudo, mano.